Boa tarde a todos, meu nome é Alexandre Hugo, estou aqui para falar sobre a aplicação de inversores multifuncionais em redes de energia em redistribuição secundária. Nosso trabalho foi separado em objetivos, vou falar um pouquinho também na parte de legislação e normatização. Vou falar um pouquinho sobre como é que esse inversor multifuncional ele opera, qual é o controle desse inversor multifuncional utilizando a teoria das potências instantâneas, vou mostrar as simulações e os resultados. O objetivo do trabalho vai ser apresentar um modelo de controle do inversor multifuncional fotovoltaico, onde a gente vai entender esse inversor multifuncional como um equipamento que além de injetar potência ativa na rede ele também é capaz de compensar as componentes harmônicas de uma carga não linear localizada e fazer também a compensação de reativos, melhorando o fator de potência que essa carga solicita da rede. Bom, outro objetivo desse trabalho é aplicar esse inversor multifuncional, então, numa rede de distribuição de baixa tensão, uma rede que tem parâmetros reais, uma rede que vai ser construída aqui no Rio Grande do Sul, no município de Tramandaí, sobre a área de concessão da disponibilidade de energia elétrica, etc. Então, nós vamos analisar como é que esse inversor vai funcionar, tanto de vista do cliente quanto da concessionária. Para isso, nós vamos usar alguns indicadores do PRODIST, tanto para a tensão, no caso do PRODIST, e aí nós temos aqui uma tabela resumo com os valores de distorções harmônicas totais, para tensão, tensões nominais abaixo de 1KV, quanto também para a corrente. Para a corrente, nós usamos a I3E519, a I3E519 também fala em limites de distorções de tensão, limitando a 5% das tensões individuais e 8% a total. E também tem uma tabela que relaciona as correntes, as componentes harmônicas individuais, em várias faixas de ordens diferentes, e também a TDD, que é uma relação entre a soma das componentes até a quinquagésima ordem, dividindo os valores nominais dessas correntes, dividindo as amplitudes dessas correntes, pela corrente máxima do circuito. Bom, no nosso caso, existem tabelas, existem valores para algumas faixas da relação de corrente de curto-circuito sobre a corrente de carga, no nosso caso, essa relação fica entre 100 e 1000. Bom, o controle do inversor multifuncional, ele foi desenvolvido a partir da teoria das pontências instantâneas, que foi introduzido em 1984 por Irofume e a CAIVE, e originalmente ele usava a transformada de Clark, onde se transforma o sistema ABC para alfabeto, esse trabalho aqui nós usamos a transformada de Clark, e nós transformamos, então, o sistema ABC para um sistema de referencial síncrono de eixo direto e quadratura. Então, para fazer essa transformação, é usada a matriz transformada de Clark, e após a gente transformar, então, as correntes e tensões, a gente consegue calcular as potências instantâneas P e Q, potência instantânea ativa e reativa. Bom, essa potência instantânea, quando o sistema está trabalhando com cargas não lineares, ele apresenta uma forte componente oscilatória, e pela teoria das potências instantâneas, a gente consegue separar, então, um valor médio, a partir de um filtro, e valores oscilatórios de P e Q. Com essas componentes oscilatórias, e aplicando as equações de corrente, nós conseguimos achar as correntes de referência às quais o inversor irá injetar no sistema. Bom, se a gente fizer a inversa de Clark, então, com essas correntes D e Q, a gente também acha elas no sistema ABC. Esse daqui foi o sistema de controle que nós utilizamos, nós aplicamos ele no programa PSCAD, e aqui, basicamente, o que ele faz é ler as correntes da carga não linear, e ele vai ter um controle aqui, que vai filtrar, então, a parte oscilante da potência, vai achar as componentes oscilantes de corrente, transforma para o sistema ABC, e joga no somatório, onde também vou somar as referências de potência ativa e ativa a qual o meu ator de fotovoltaico vai injetar na rede. Com isso, eu vou injetar aqui, depois de um filtro ICL, as correntes para a injeção de potência ativa e também para a compensação de harmônicas. Então, foi utilizado uma rede que vai ser construída em Tramandaí, uma rede compacta, cujo diagrama está aqui na apresentação. Essa rede foi modelada no PSCAD, e aqui estão os parâmetros da rede na qual foi instalado, foi simulado. Bom, com isso, nós, inicialmente, mostramos uma carga linear aqui nesse ponto, no ponto 10, simulando uma estação de tratamento de esgoto, e observamos as quedas de tensão nos diversos pontos. Posteriormente, nós colocamos, então, lá no ponto 10, uma carga não linear e um inversor multifuncional, e fizemos três cenários. Essa carga não linear tem a mesma potência da carga linear da ETA anteriormente colocada. No primeiro cenário, nós consideramos, então, as condições climáticas de referência de 1.000 watts e 25 graus e o arranjo fotovoltaico injetou 15 kW e, a partir de 0,2 segundos, entrou, então, em funcionamento o inversor, onde eu tinha, antes, uma carga altamente não linear e as correntes foram filtradas adequadamente. Depois, reduzimos a radiação luminosa, a radiação solar, para 500 watts e também reduziu a injeção de potência, mas continuou filtrando, normalmente, as correntes e tensões. Esse primeiro gráfico é a tensão no transformador, em alguns pontos de derivação, e aqui a corrente no transformador e aqui a corrente na carga. Aqui eu tenho potência ativa e a potência reativa injetada. E no cenário 3, nós reduzimos, então, a carga do sistema, simulamos com um cenário de carga leve, reduzimos em 56%. Então, nós tivemos, nesse caso aqui, ainda que as distorções da tensão e após entrar, o sistema se tornou senoidal. Aqui nós temos a corrente e a gente percebe a distorção da corrente aqui antes de entrar o sistema do inversor multifuncional e depois de entrar ficando novamente senoidal. E aqui a injeção de potência, uma queda da demanda de potência ativa e reativa, observando aqui que a potência reativa ela cai bastante, isso aqui é lá no transformador, então o sistema já não precisa de tanta potência da rede, o próprio inversor está injetando essa potência para que o sistema funcione. Bom, posteriormente, nós montamos uma tabela com alguns valores onde se observa para todos os cenários tanto a distorção de tensão total quanto a distorção de corrente total, elas foram reduzidas em todos os casos. Sendo que a melhor das situações foi no cenário 2 com uma pequena melhora em relação ao cenário 1, onde, lembrando, o cenário 2 ele injetou menos potência ativa pela range solar, pela range dos painéis solares, mas, em compensação, ele parece ter compensado um pouco melhor as correntes, embora também não sejam valores tão diferentes, tão grandes, comparando um caso com outro. Bom, a apresentação era essa e eu agradeço a atenção de todos. a apresentação de todos. A apresentação de todos, com benefícios de todos, O que é isso?